Um professor de física foi preso hoje, acusado de vender telefones celulares roubados. Junto com ele, a polícia apreendeu 12 telefones celulares. A Indira Gomes tem as informações. Uma dúzia de iPhones. Todos foram apreendidos com um homem no shopping da cidade. Ele não é permissionário nem trabalha em box do shopping. Segundo a polícia, ele diz que frequenta o espaço para vender celulares roubados em troca da comissão nas horas de folga. Gleidson Alain é professor de física, mas agora, em vez de ir à sala de aula, vai para a central de flagrantes. Esse trabalho é fruto de uma investigação que começou há vários meses na cadeia de roubo e receptação de celulares. Outros suspeitos ainda estão na mira da polícia. É importante que as vítimas façam o registro do boletim de ocorrência e compareçam à delegacia para identificar o aparelho. Duas vítimas já foram localizadas. Os outros celulares ainda vão passar por esse processo para a identificação dos proprietários. Já é uma operação que ela já está com mais ou menos cinco dias de operação. E hoje a gente gera um alvo. Ele já era um dos nossos alvos. Além dele, tem outros alvos. Ele é uma pessoa esclarecida. Pegava lá, sabia que era produto de roubos e furtos. E estava vendendo para ganhar uma comissão. E estava vendendo para ganhar uma comissão.